Música Meus bombones, minhas coisas lindas do meu coração Então, meninas, principalmente a vocês, meninas transjovens de hoje Que ainda persistem e seguem querendo pôr silicone industrial no corpo O M&M não sei o que, esses azeites fétidos no corpo Não, meninas, não Faça a terapia hormonal cruzada com um doutor ou uma doutora especialista Que te vai receitar um endocrino, te vai receitar uma pessoa, um profissional da saúde, pessoal Da saúde, meninas Não faça essa loucura Eu, no meu caso, eu administro partes extradérmicos no meu corpo É como eu falei, meninas Vocês podem ter um corpo bonito Vocês podem ter seios Vocês podem ter curvas Um corpo bonito, normal Porque não existe corpo perfeito As mulheres cis, elas têm um corpo normal Não é perfeito o corpo das mulheres cis E os corpos das trans também não é perfeito Então, meninas, ao invés de vocês ficar pôr nesses azeites, essas coisas Não, não faça essa loucura, não Utilize um tratamento hormonal adequado pra cada um E eu vou pôr um parte no abdômen pra ensinar pra vocês o meu corpo também Que é tudo a base de hormônio, que eu não tenho uma gota de silicone no meu corpo Pra também quebrar um pouco essa curiosidade tabu de que o hormônio não faz efeito Meninas, eu estou com 54 anos, meninas Eu vou fazer 55 agora em outubro Você tomando uma terapia hormonal Adequada pra você Receitada pelo teu médico, teu doutor, a tua doutora E ter uma boa alimentação, meninas Se você faz deporte, exercício, tudo isso É com você Eu não faço nenhum tipo de exercício Eu não vou em nenhuma academia Por quê? Porque eu só trabalho muito Eu nunca fui numa academia Nunca fiz ginástica Nunca fiz nada dessas coisas Não Mas é bom, hein? O pessoal aconselha e tudo Mas eu sou uma mulher trans de 54 anos E eu estou muito feliz com o meu corpo E vocês vão ver meu corpo Claro que vocês vão ver Olha Eu vou administrar um parte pra vocês verem Que isso aqui é um milagre É milagroso, é maravilhoso E tem me ajudado sempre a manter o meu corpo Eu administro cada parte desse de 3 em 3 dias Eu troco Eu troco e eu vou ensinar pra vocês Olha Primeiramente Eu vou ensinar pra vocês Pra vocês verem o efeito desse milagroso estradiol No corpo de uma mulher trans O que que ele faz? E eu sou uma mulher de 54 anos Esse é o parte, pessoal Esse é o parte, meninas Uma mulher de 54 anos Ela ainda segue utilizando hormônios? Sim Eu sigo com a terapia hormonal de toda a vida Porque na minha época Foi uma época dos 70, dos 80 Uma época muito difícil Que todas estavam por no silicone E queria que eu pusesse também Eu não pus Eu não pus, não Eu incluso fiz mal na época tomando anaciclin Mas é o que eu descobri Que poderia me ajudar Anaciclin Anticoncepcional Foi o que eu tomei Durante muitos anos E hoje eu tenho uma terapia hormonal normal Vamos, receitada por médico também É uma terapia que eu levo muitos anos E sim que faz efeito, pessoal Sim, meninas Faz efeito Eu vou ensinar vocês como Faz efeito Dessa forma Olha bem Presta atenção Olha Esse é o corpo hormonal, meninas Sem nenhum segredo É o corpo que eu tô muito feliz com ele Esse é o meu corpo hormonal Olha Então o que vocês vão fazer? Vocês vão administrar o parte No abdômen Eu ponho justamente aqui Eu ponho o parte aqui E olha E o parte fica pegadinha aqui no meu abdômen Pronto Assim eu sigo com o meu corpo Sabe? Não tenho nenhum complexo do meu corpo Tudo ao contrário Eu vejo o meu corpo bem Pra mim Uma mulher de 54 anos Olha Tenho minhas curvas Vocês veem, meninas? Que segredo há nisso? Nenhum Eu sou feliz assim Sou muito feliz assim Como vocês veem Olha Estou maravilhosamente bem Tenho meus seios Também de hormônio É hormônio, pessoal É hormônio Sabe? Então isso de você ficar Pôr nesses azeites Esses óleos Não faça essa loucura, meninas Se aceite como vocês são Sabe? Olha Esse milagre aqui Que é o hormônio Te vai ajudar Eu tô segura disso E vai te ajudar Você viver Mais de meio século Com mais de 50 anos Como é o que eu tenho 54 Vou fazer 55 esse ano E seguirei com o meu corpo de hormônio Meninas Olha E super feliz Um beijo E um cheiro No coraçãozinho de vocês E é isso, meninas Não faça besteira De pôr silicone Beijos Então, meninas Esse é o corpo Esse é o corpo De uma mulher trans Com hormônio Sem silicone Sem nada de silicone Sem uma gota de silicone No meu corpo O corpo De uma mulher Trans De 54 anos Que eu vou fazer 55 esse ano Esse é o corpo Feito com hormônio Pessoal Que eu vou fazer 55 anos Que eu vou fazer 55 anos Que eu vou fazer 55 anos